Muito obrigado, eu tenho que agradecer, tudo eu tenho que agradecer que estão me dando, que estão me trazendo, que estão me ajudando, eu tenho que agradecer muito, Pai. Senhor, eu não sei, eu não sei, mas aí tu me ensina, como é que eu vou fazer para mim fazer essas orações, mas eu fico muito grato de estar recebendo essa notícia, recebendo essa cesta, essa alimentação que tu está botando na minha frente, na frente desse rapaz que está comigo, dos dois que estão comigo, é isso que eu agradeço. Nós vamos retomar a construção da sua casa. Seu Carlos, bora, nós íamos vir aqui ontem, só que o seu Carlos estava trabalhando, gente, capinando outro lote, vem cá seu Carlos, comigo. O que você estava fazendo ontem? Estava fazendo uma capinada lá. Em outro lote, né? Em outra frente, em outra casa lá. Você trabalhador demais, gostei de ver. Mas ele está dando grau aqui, ó. Limpando aqui o terreno dele. Veio agora, ó. O homem não para, o homem é espetacular, incrível. E aí, o que acontece? Ontem a gente estava previsto para vir aqui, mas o seu estava em outro lugar. Pois é, né? Mas não tem problema não, estava trabalhando, né? É. E aí, a gente veio trazer essas coisas hoje aqui, seu Carlos, que foi do pessoal que assistiu a história do meu filho, tá bom? Uhum. E gostou demais da sua simplicidade, se emocionou com a sua história e falou assim, ó, vou mandar uma ajuda aí para comprar já alimentação. Porque viram que sua geladeira estava muito fraquinha aí, né? A gente comprou essas misturas aqui. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para o pessoal. E nós estamos aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar um negócio que a gente tem para falar. Bora entrar aqui? Bora entrar aqui, galera. Vamos entrar aqui. Nós já estamos de casa, já. Já é a segunda vez que nós estamos vindo aqui. Cadê o cachorrinho? O cachorrinho está deitado para ali. O cachorrinho está deitado para ali. Nossa, o Carlos. Eu vou botar aqui, eu só vou botar lá na geladeira, tá? Que pena. Agora até a minha geladeira está dando problema na geladeira. Na tampa. Na tampa, né? Ó, dois frangos. Aqui tem... Bosta aqui, ué. Ainda vai limpar isso aqui para poder botar. Isso aqui é calabresa, né? Como a pessoa pediu para botar dentro do feijão. Aí tem os dois frangos que tem cartela de ovos. E tem a cesta. Isso aqui é a mistura inicial, né? Como se é só uma pessoa. E a geladeira também, ela não tem tamanho para armazenar, né? Esse tipo de coisa que estraga. Mas aí, se Deus quiser, a gente vai estar trazendo para o senhor. Tá bom. Mas tem uma certinha aí, que deve durar pelo menos uns 20 dias. Ixi, ela está da mão. Olha, a gente que ela fica. Ela fica de ligueira, descongelando agora. Ih, rapaz, a geladeira está descongelando. Olha aqui, ó. É aqui, ó. Ela abaixa aí, ela não está mais encostando na borracha lá. E está descongelando aqui o gelo, né? Tá, já está descongelando todinho. Diz que a gente não trouxe mais frango, porque corre o risco de estrangar, né? Mas... Isso aqui dá para ir comendo ao dia. Mas isso aqui o senhor vai... Eu vou botar embaixo. Tá, é, botar aqui. Não, o senhor vai botar aqui. Eu vou botar aqui fora. Depois eu vou dar... Aqui, depois o senhor dá uma... Uma limpada aí, uma verificada, tá bom? Eu vou dar uma cortada nessa banda de frango aqui. Eu vou deixar ela ser forte. Vou deixar ela descongelar. Tá bom. Pode fechar aqui? Eu vou. Tá. É porque a borracha dessa geladeira não está boa mais. E está mais boa também. Eu estou desconfionado da borracha. Mostra aqui, velho. Está aí, ó. Ó. Ela fica aberta aqui. Ela não está travando. Porque quando eu suspendo ela aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Ah, então a porta precisa também de uma regulagem. É porque ela sai, ó. Ó. Olha, ó. É verdade. Desceu, ó. Então está explicado. Ela desce. Entendi. De um ponto para cá começou esse negócio. Começou nesse problema, né? Porque naquele dia que você tirou, ela estava boa ainda. É, estava boa. Vem agora. Tá. Bora aqui para fora para a gente conversar uma história. Uma história boa. Também. Você quer notícia boa, meu filho? Também. Quero. Notícia boa. Como é que está aqui? Como é que está aqui? Essa visão aqui está boa? Vem cá, seu cara. Do meu lado. Seu Carlos. O que é isso aqui mesmo? Olha. Isso aqui é... É, eu sei. Abil? Não. Abil é? Abil, ué. Ai, rapaz. Olha, eu estou todo Chico Museu. Olha, é o seguinte, né? Primeiro, quero dizer ao senhor que a sua história, ela causou uma certa repercussão no nosso canal, né? Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela oportunidade. Já são quase seis e meia da tarde, nós estávamos ali visitando a obra do seu Batista, então a nossa vida é... cuida de um um pouquinho, cuida do outro, cuida do outro, a gente não para. Não temos exclusividade nos casos, pessoal. É verdade. E nem podemos tratar as pessoas assim. Cada um a gente dá um pouquinho de atenção. E a sua história, ela... né? Você tem uma história muito legal de vida, muito... muito pesada. Está todo sujo porque estava trabalhando. É. Ontem a gente não conseguiu trazer essas coisas porque o homem estava trabalhando. Trabalhando, tem que trabalhar. Porque sem trabalhar a gente não... Mas graças a Deus chegou. E eu quero neste momento, olhando para essa câmera, agradecer as pessoas que mandaram as primeiras ajudas iniciais. Algumas ajudas foram mandadas lá na vaquinha virtual, que daqui a pouco eu vou revelar para quem que é. E algumas pessoas enviaram ajuda para mim e falaram, dizem, eu providenciei a alimentação. A gente trouxe a cesta um pouco grande e trouxemos poucas misturas, né? Não são muitas, mas é o que a gente conseguiu no momento. No entanto, a gente vai estar sempre aqui abastecendo ele, se Deus quiser. As pessoas vão acabar adotando, sempre está contribuindo. Tá bom, gente? Tem mais ajuda para chegar. Então, seu Carlos, eu quero contar uma notícia assim para o senhor, inicialmente boa, que eu tenho certeza que é. E o senhor me falou que é evangélico, o senhor ora? Com certeza, né? Não, irmão. Eu oro. Tenta, a gente tenta, né? Não sei bem orar não, mas eu oro. A oração mais perfeita para mim é aquela que a gente ora de coração. Não é isso? É verdade. É basicamente assim que funciona. E eu gostaria, nesse momento, que o senhor fizesse uma oração pequena, antes de eu lhe dar essa notícia, tá? Mas, assim, fale aquilo que está no seu coração. Não precisa ser grande, não. Mas eu senti que eu quero ver o senhor orando. Tá bom? Então, comecei. Tá bom? Vamos fechar o olho? Vamos lá. O senhor pode falar aí para a câmera aí, para o pessoal. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer. Amém, meu Deus. Tudo eu tenho que agradecer o que estão me dando, estão me trazendo, estão me ajudando. Eu tenho que agradecer muito, pai. Senhor, não sei. Eu não sei, mas aí tu me ensina. Como é que eu vou fazer para mim, fazer essas orações. Mas eu fico muito grato de ter, estar recebendo essa notícia, recebendo essa cesta. Essa alimentação que tu está botando na minha frente, na frente desse rapaz que está comigo, dos dois que estão comigo. É isso que eu agradeço. Amém. Amém. Muito bom. É simples, mas ela é emocionante, essa oração. Porque a gente percebe a simplicidade e percebe realmente o objetivo. O senhor assume que precisa que Deus te ensine a orar e isso é muito interessante. Gente, muito obrigado a todos vocês pela ajuda mais uma vez. O senhor Carlos tem uma história emocionante, como eu já falei. E chega de enrolação. O senhor Carlos, é o seguinte. O senhor falou para mim que um dos seus sonhos, o sonho mais urgente que o senhor queria realizar, o que que era? Era para a minha casa. A casa, né? Eu tenho uma notícia boa para dar para o senhor, seu Carlos. Nós vamos retomar a construção da sua casa. Tá bom? Tá bom. A gente está junto nessa missão. Eu estou contando com as pessoas que estão acompanhando a gente. Seu Carlos, a gente não tem todo o valor já para deixar ela finalizada. Mas a gente vai fazer ela por etapas. Tudo bem? A gente já tem uma ajuda inicial. Vamos trabalhando devagarzinho. E ela vai ser feita por partes. Mas uma coisa eu quero garantir para o senhor nesse momento. Eu só vou deixar o seu caso quando essa casa estiver pronta. Tá bom? Então não importa se a gente coloque o telhado esse mês que vem. Não importa se a gente consiga rebocar só o outro mês. Mas o que eu quero garantir para o senhor nesse momento é que a sua casinha vai sair. Gente, olha, para a gente concluir essa obra nós precisamos obviamente da sua ajuda. Todo vídeo do seu Carlos, na descrição do vídeo eu vou deixar as informações de como você faz para ajudar. Também vou deixar meu contato. Você pode entrar em contato e oferecer sua ajuda de qualquer forma. Lembrando que as ajudas não são somente financeiras, mas através de orações, de incentivos. A gente está aqui para isso. E o seu Carlos, tem um agradecimento especial para fazer para as pessoas, meu filho? Eu agradeço muito, pessoal, vocês estarem me ajudando. Eu preciso, eu não tenho muita coisa. Essas coisinhas que eu tenho por aí é trabalhar com meus braços. Ganharam com essas mãos e esses braços trabalhando para mim. Tudo de forma honesta, graças a Deus. Tudo de forma honesta. Não tem negócio de erro comigo, o negócio de certo. Pois, então tá bom. Bate aqui. Pessoal, estamos juntos. Eu, você e seu Carlos Deus formamos aqui um quarteto maravilhoso. E a gente vai iniciar essa obra muito em breve. Vamos aqui dar uma olhada de novo, Wellington. O pessoal que ainda não viu, gente. Casinha do seu Carlos precisa ser concluída. Aí o senhor estava limpando aqui, né? Eu estava limpando aqui. Olha esse rastelo aqui, é bom demais. É que não é diferente, eu quero mexer também com a minha horta. O senhor quer trabalhar com horta. É, eu quero mexer com horta também. Menina que dá um projeto de uma horta muito boa, né? E deixa eu falar uma coisa para o senhor. Você sabe andar de bicicleta? Sim. Sabe não? Oh, meu Deus. Bora voltar aí em uma autoescola de bicicleta. Mas aí quem não sabe, aprende. Aprende, exatamente. Se pegar duas ou três quedas... É, porque eu estava pensando que uma bicicleta, né? Ajudaria bastante o senhor. Ajuda. É, mas vamos por parte, né? Vamos primeiro aqui na casinha. Olha aí, galera. A casa é essa aqui. Entrei na casa, certo? Aqui já tem areia. Já tem areia, graças a Deus. Já tem aqui um material. Entrei na casa. Aqui é a sala. É, a sala. Sala. Certo. Cozinha, cadê? A cozinha eu quero fazer para lá. Ah, tá. Com mais tempo, né? Então tá bom. Tranquilo. Aí aqui é a sala. Aqui é o banheiro. Banheiro, pessoal. Aqui é o quarto. E aqui é o quarto. O quarto do senhor aqui está parecendo o mesmo. É um... Rapaz, olha o tamanho, né? Meu amigo do céu. Dá até para correr aqui dentro. Muito bom. Se Deus me ajudar, eu quero mexer para fazer outro dois. Lá atrás, né? Mas concluindo aqui a parte da frente, já fica muito bom para o senhor? É, desconstruindo aqui. Aí eu me mudo para cá. Embora eu faça ali só o rodapé de tijolo, aí eu boto a talma lá. Olha, maravilhoso. Para fazer a cozinha aqui e mais outro quarto. É, tranquilo. E aí, seu Carlos, o senhor está feliz com essa notícia? Estou feliz. Graças a Deus. Estou bem feliz. E agora a gente vai ver como é que essa casa vai ficar. Vai criando forma. Bora montar esse negócio para andar, moça. É. Já chega. Já chega de estar esperando, de estar olhando para essas paredes aí. Só olhando aí. Criando lodo por conta da chuva. Olha aí como é que está a situação aí. Acabou esse negócio aí. Não quer ver isso aí mais não. Vamos botar para arrepiar aí essa semana agora. E se Deus quiser. Não, Deus quer. Ele já abençoou. Está abençoado. E o pessoal que está acompanhando aí, gente. Nós contamos com vocês. E é isso. Está bom, filho? Está bom. Gente, obrigado pelo carinho de sempre. Estamos juntos. Seu Carlos está aqui, a prova viva de que a pessoa ser guerreira, honesta, ele vence na vida. É verdade. Então, a sua história é emocionante, é inspiradora. Pessoal, estamos juntos e misturados. E a gente vai retomar essa obra aqui. Não porque eu quero, porque Deus quer e porque as pessoas vão ajudar. Estamos juntos. Tchau, tchau.